Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br Dia de hoje, dia 11 de janeiro de 2023 Eu venho aqui como sempre te trazer as melhores dicas de como comprar uma passagem aérea mais barata e mais em conta Pra facilitar a sua vida Hoje nós temos aí passagens aéreas com até 50% de desconto Hoje nós temos Gol Azul e Latam saindo a partir de R$329 Tá cada dia um pouco mais caro né pessoal, esse preço base natural tá Desse preço aumentar um pouquinho, mas ainda tá muito em conta Nesse vídeo eu vou te passar todos os macetes e todas as dicas de comprar passagens nessa quarta-feira Fica comigo e roda a vinheta E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaéreas.com.br Ainda se inscreva agora Todos os dias eu trago aqui as melhores dicas de como comprar essa passagem aérea com preço muito, muito bom E eu te garanto isso, tá bom? Primeira coisa que você deve fazer sempre, claro, é acessar meu site Meu site é o maior site de busca de passagens aéreas aí no Brasil Realmente ajuda muita gente, realmente tem muita notícia É tudo em tempo real, então você não fica perdido Atualizado O grande lance de comprar passagens aéreas é se manter atualizado, tá bom? Hoje a informação de fato tá muito mais rápida Hoje as coisas estão muito mais resumidas, né? Então é só você ficar esperto que você consegue sim pegar um preço muito bom de passagem aérea Vamos lá, hoje nós temos aí promoções da Gol Azul e Latam Azul e Gol Basicamente Gol e Latam fazendo promoções para o Sudeste, tá pessoal? O Sudeste muito forte No caso na Latam e na Gol E a Azul continua fazendo promoções para o Nordeste Há um ano atrás viajar para o Nordeste estava muito caro Hoje em dia as coisas estão voltando, né? Tá muito mais barato você viajar para o Nordeste agora, tá? Então passagens, por exemplo, para João Pessoa Que é um destino que tá todo mundo indo Tá todo mundo descobrindo João Pessoa agora, né? E realmente tá muito mais barato do que há um ano atrás Então aproveite Se você vai viajar para o Nordeste A hora de comprar é agora A gente tá em janeiro Eu já tô começando a ver que os preços estão aumentando bastante, tá? Não tá tão barato quanto no início do ano No início do ano ninguém quer comprar passagem Agora as pessoas já se atentam a viajar Então as passagens já ficam mais caras Minha recomendação no momento é que você compre o mais rápido possível, tá? Acho muito mais interessante você comprar agora no início do ano Do que esperar, por exemplo, fevereiro Fevereiro é bem provável que os preços explodem Muita gente me fala também Tiago, eu olhei uma passagem agora Daqui uma semana ela tá mais barata Isso pode acontecer também, tá? Não é porque eu tô falando aqui que é uma coisa certa É via de regra Os preços das passagens mudam, pessoal E isso é uma coisa totalmente natural Eu fiz esse post, esse artigo Eu fiz de manhã, tá? Pode ser que o preço mude É normal isso mudar, tá? Então é por isso que é importante A gente ficar vidrado nesse tipo de vídeo, né? Que é em tempo real E também ferramentas como Comparação de preço Que é o que eu faço no meu site, beleza? Então vamos lá Hoje nós temos passagens aéreas Encontradas nessa quarta-feira Saindo de Campo Grande pra Rio de Janeiro Muito barato Curitiba, Goiânia São Paulo, Joinville Brasília, Rio de Janeiro, tá? Esse aqui é top Brasília, Rio de Janeiro Sempre tá interessante É uma demanda sempre grande Goiânia, Rio de Janeiro São Luís, Imperatriz E Curitiba, Foz, tá? Preços aí entre 329 até 400 reais Ida e volta Uma passagem aérea e ida e volta Você vai gastar mais ou menos nessa faixa De 350 reais até 700 Se você estiver pagando isso Ida e volta, tá, pessoal? Você tem que ir e voltar por esse preço Sem taxas, tá? Tá um preço ótimo Tá um preço legal Pode fechar a compra Que você não vai achar coisa melhor Agora, se estiver um pouco acima disso Talvez seja interessante Você aguardar Vai depender do tempo do seu viagem Passagem aérea Tá sendo interessante comprar No momento atual Isso muda, tá? Mas com antecedência Mais ou menos de dois meses Tá o melhor preço possível Beleza? Além disso, nós temos as internacionais Santa Cruz Buenos Aires Santiago Havana Havana eu nunca vi com promoção, tá? E Porto Todos com preços Entre mil reais Até três mil reais Passagens internacionais Beleza? Dia bom pra comprar Passagens aéreas Talvez eu aguardaria Até o final de semana Final de semana É sempre bom pra comprar Mas geralmente Segunda-feira Quinta-feira Também tá sendo Um bom dia pra comprar Então é recomendado também Tá bom? Eu vou ficando por aqui, pessoal Espero que você tenha gostado Tudo de bom pra você A gente se vê amanhã Com mais dicas Tá bom? Até mais Tchau 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 Tchau